Vamos agora de reclamação, gente, nós já estamos acostumados aqui a denunciar aí terreno sujo, né, e pedir providências, mas lá no bairro Parque São Carlos, gente, são os moradores que jogam lixo aí no terreno de uma mulher, inclusive, ela mora no local e já não aguenta mais ficar recolhendo lixo. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente agora sobre essa reclamação. Essa é a Roseli, ela é caseira nesse sítio localizado na rua Iamaguti Canquite, no bairro São Carlos. O problema aqui é o lixo que é jogado no contorno do terreno. De acordo com a caseira, a população ao redor acredita que o local é um terreno abandonado. A Roseli conta que o marido até roça para conter o mato, mas não dá conta da quantidade de lixo que recolhe do entorno. Nossa equipe de reportagem flagrou colchão, galhos de poda de árvore, sem mencionar no lixo doméstico, animais mortos que são jogados pelos próprios moradores do São Carlos e região. O esposo da dona Roseli limpa aqui o quadrilátero e pede para que a população respeite aqui esta área onde ela reside. Não é um terreno baldio, muito menos um depósito de lixo. Tudo. Animal morto, tudo que a gente vê, pensar, a gente acha aqui do lado. É móveis desamontado, pega em vez de pedir uma caçamba, joga aqui do lado. Ela conta que a sogra esses dias até flagrou uma pessoa jogando lixo. E veja a resposta que ouviu. A minha sogra esses dias foi falar com uma pessoa que ela viu jogando lixo. A pessoa falou assim que achava que não tinha ninguém morando. Como que não tem ninguém morando, sendo que vê luz acesa à noite. Não tem cabimento falar que não tem ninguém morando aqui. A Roseli faz um apelo para que as pessoas parem de jogar lixo e resíduos na porta de sua casa. Eu peço por gentileza não jogar lixo. Quando a pôr da árvore, coloca dentro de um saco e joga numa caçamba. Porque tem um monte de caçamba aqui na rua. Ou pede uma caçamba, sei lá. Engaçam 15 decimais. Engaçam. Engaçam 15 decimais. Engaçam 15 decimais. A CIDADE NO BRASIL